Pra você! Vejam, aves exótica! Aves exótica? Prefiro ver alguma coisa com muito chocolate! Júpiter! Que tal Choco Crisps da Kellogg's? Melvin! É Choco Gigante! Chocolate! Com 10 vitaminas e minerais, Choco Crisps da Kellogg's faz parte de um café da manhã nutritivo e gostoso! Paz orofante! Só Choco Crisps da Kellogg's é Choco Gigante! Cartoon Network gostaria de convidá-lo para o Teatro Animado do Sr. Spin, o teatro mais emocionante que você já viu! As portas se abrem domingo à noite, logo após a estreia mundial de Toons! O Sr. Spin tem sempre os melhores desenhos de longa-metragem, e essa semana não tem exceção! O Sr. Spin estará mostrando o Secomé e o seu voo mágico! Secomé e seus amigos embarcam no maior avião do mundo! É o Teatro Animado do Sr. Spin, domingo, no melhor lugar para desenhos, Cartoon Network! É o show do Pernalong e Patolino, de segunda a sexta-noite, na casa dos melhores desenhos, Cartoon Network! Prepare-se... Algo gigantesco está chegando... Godzilla, de segunda a sexta, no Cartoon Network! O Cartoon Network está de volta com o Scooby! Menino cheio... Cartoon Network! Hey, cool cats! Like, it is a great and wild pleasure to see that you're back! Okay, cool it! That's the way, chicks! Okay, let's get to work on making your own fantastic swinging bass instrument! First, make a hole in the bottom of your cardboard box with your pencil or stick. Then, take a piece of string almost as long as your broom, about 40 inches, and tie it around the stick or pencil. Atrocia, will you please keep your pets out of my stuff? You'll be sorry, he's perfectly tuned. Thanks, but I'll get along without him. As I was saying, tie your sticker pencil to the end of your string. Next, pull the string through the box like this. And finally, tie the other side to the broom handle up here. Now, put the broom on the top of the box like this, tune up, and you're ready for a hot jam session. with your swinging string bass. Okay, you crazy cat, let's swing! Vista sua calça boca de sino e prepare-se, porque vem aí o planeta desenho e depois a super explosão dos anos 70, Space Ghost e um quarteto fantástico. É isso mesmo, eles são quatro, mas eles não são da época da disco. Aqueles meninos traquinas estão de volta, e o seu cachorro... Voltamos daqui a pouco, logo após acharmos o Scooby-Doo e o Salsicha. Ei, sai do meu armário! Você quer contar a eles ou quer que eu conte? Assista a Família Adams no Cartoon Network. Essa não fala você! Você fala muito melhor que eu! A Família Adams de sábado no Cartoon Network. Fique ligado! Ah, fica quieto, garotão! A Família Adams de sábado no Cartoon Network. Entre numa com perna longa. No perna longa e patolino. Dias de semana no Cartoon Network. Aqui é o Space Ghost. A tortura de ter que esperar pelo meu show Planeta Desenho é irritante. Pra sua sorte, está chegando no Cartoon Network. Pra sua sorte, está chegando no Cartoon Network. Pra sua sorte, está chegando no Cartoon Network. Assista a Tom e Jerry no Cartoon Network. Bem-vindo ao Planeta Desenho. Eu sou o Space Ghost. Hoje é dia do Correio. Dia do Correio! Dia do Correio! Estaremos lendo uma porção de cartas de espectadores como você. Poderemos até ler a sua carta no show. Isso não seria demais? Dia do Correio! Ei, não vai embora! O Planeta Desenho volta logo após os comerciais. Só pra você. Assista a Tom e Jerry no Cartoon Network. É o show do Pernalong e Patolino. De segunda a sexta-noite, na casa dos melhores desenhos Cartoon Network. Ei! Estamos de volta com mais Planeta Desenho. Meu bad day! Meu bad day! Ei, everybody! Meu bad day! Aqui está uma carta de... Deixa eu ler uma. Não! Então eu vou encher a sua paciência até você cansar. Ah, com todo prazer. Vá em frente. Querido Space Ghost, Sorak Brack. Eu assisto o Planeta Desenho todos os dias no Cartoon Network. Eu adoro o Planeta Desenho. Eu também adoro o Cartoon Network. E realmente adoro assistir o Planeta Desenho no Cartoon Network. Ele é um fã. Eu gosto do Space Ghost porque ele é uma figura autoritária. O Sorak é legal, eu acho. Puxa, obrigado. Mas eu gosto mesmo do Bragg. Mesmo que não entenda uma simples palavra do que ele fala. E eu também. Continue com um bom trabalho. Bob Scorser, gerente geral Cartoon Network. PS. Space Ghost, seu PC tem mandado você lavar o meu carro. Faça com carinho. Vamos lá, voador. É melhor agarrar um balde. Puxa vida. Tenho que... Olhem pra mim. Olhem pra mim, garotada. Sou ou não sou bonitão? Sou ou não sou heróico? Sou ou não sou o modelo perfeito do verdadeiro Homo Sapiens? Olhem pra mim. Olhem bem de perto. Aqui está o Pator Lino. Olhem. Olhem pra mim. Olhem pra mim. O Artista Patolino Versão Brasileira Cinecastro Rio de Janeiro